quem está no podcast aí acho que o que o Clayton acabou de trazer é o que mais me surpreendeu nesse livro estou terminando aqui é quando a psicologia saiu na balada e fez um date com a filosofia e criaram esse livro aqui que é o filho dos dois a coragem de não agradar me ensinou que a reflexão do que a gente é e de como a gente reage ao que a gente quer que as pessoas sintam ou pensem sobre nós é o que nos define enquanto frustrados ou enquanto felizes e se isso é uma verdade e se isso é uma baita de uma reviravolta em relação a toda a questão freudiana que a gente sempre viu causa e efeito o trauma que você teve lá é o que te define por que você é hoje eu estaria ferrado se eu estivesse vivendo uma vida freudiana porque eu sou filho de mãe solteira funcionária pública trabalhando em posto de saúde me criou vendendo revistinha da Natura Avon e tudo mais fui conhecer meu pai biológico 14 anos de idade nunca tive nada de mão beijada comecei a trabalhar com 14 anos no CEASA carregando caixa de tomate para ajudar minha mãe e pergunta se são essas dificuldades e dilemas que eu tive na vida que deixaram o meu vitimismo ou a desculpa pronta para eu falar é por isso que eu sou assim é por isso que eu não dei certo pelo contrário eu acho que cada uma dessas coisas cada uma dessas vitórias me fizeram apostar ainda mais no que eu sou fruto da educação que muda a vida a longo prazo do emprego que muda a vida a curto prazo trabalho e estudo muda a vida de todo mundo só basta realmente querer fica parecendo papo de coach e eu sempre achei que era até ser o fruto dessa própria solução mágica que é acordar mais cedo que os outros estudar o dobro não dormir talvez em alguns momentos mas depois descansar porque seu corpo precisa e aí a vida é uma busca por um equilíbrio utópico que às vezes não vai existir quando você estiver na sua ápice financeira sua qualidade de vida vai estar uma merda provavelmente e também o seu desafio talvez você já esteja começando a se repensar mas às vezes você está muito bem desafiado e sua qualidade de vida está média e o seu financeiro está médio e aí você vai sempre buscar um equalizador e não existe essa fórmula mágica de equalizar na vida porque em vários momentos a gente vai passar por esses altos e baixos então pra mim é uma baita verdade o que você traz eu acho que é preciso sim que a gente amplie esse campo de visão caminhe pro primeiro lugar mas se o Junqueira de hoje conversasse com o Junqueira de 10 anos atrás eu ia falar assim meu filho vai num check-up emocional pra saber quais são os seus gargalos quais são as suas top 3 kriptonitas ou seja aquelas coisas que te deixam fraco quando você fica perto ou quando você de alguma forma se depara com aquela emoção com aquele sentimento quais são os seus headbulls quais são aquelas coisas que te dão asas que fazem você crescer que são coisas que são forças versus as suas fraquezas porque daí eu saberia que autoconhecimento é diferente de autoajuda que era uma coisa que por muito tempo eu fiquei afastado porque eu achava que era tudo farinha do mesmo saco tem muita gente ruim mas também tem muita gente boa e a gente tem que saber filtrar, ter mentor perguntar os caminhos porque daí esse horizonte essa visão profissional como essa quarta dica trouxe é muito mais efetiva na nossa vida eu acabei de ver que levei eu acabei de ver